Eu gosto muito do açaí! É estranha! Sei que é legal! Eu vou criar um vídeo em português para meus amigos no Brasil E eu acho que vocês gostam, eu não sei, gostariam, gostariam Esse vídeo é para meus amigos no Brasil Eu sou em Porto... em Porto... em Porto... em Porto... em Porto... E esse evento... Nome dele é... Last Thursday, em Alberta E todos os postos ao tem artes e músicas e todas as coisas culturais E agora é... Carpoera! Música Depois... Depois... Caminhar... Caminhar... Não as ruas... Calças... Eu vou... Eu vou comer... Eu vou comer uma açaí... Sim... Música 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 E é muito pessoal perto de mim E é um pouco estranho falando e especialmente falar em português É estranho! Ah, tchau! Música 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 Música